Olá, bom dia, Jogua. Conte-me tudo sobre este projeto, Moçambique, não é? Capelanas, suponho. Conte-me como é que surgiu este projeto, o que é que vocês fazem? Este projeto é da minha filha, portanto ela era gestora, tirou o curso de gestão, mas depois apaixonou-se pela costura, largou a gestão e criou a marca. Há muito tempo? Ela já tem esta marca há seis ou sete anos, mais ou menos. E a marca Jawa, isto é uma tribo de Moçambique, do norte de Moçambique, Jawa, sim, sim, sim. Do norte de Moçambique, Niaça, Vila Cabral. Agora já não é, não é? Já não é, exato. E, portanto, onde as mulheres eram as matriarcas. Os homens iam trabalhar, as mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa, cuidavam de tudo. Portanto, elas é que eram as princesas, era a rainha que tratava das coisas. E a minha filha, portanto, meteu-se neste projeto, ela faz roupas por medida, de criança, de adulto, roupas para festas, vestidas de noiva, ela faz tudo. É muito versátil, estou a ver, porque há sacos, há biquinis, inclusive, não é? Sim, sim, sim. Há roupa infantil, há toalhas, há aqui uma versatilidade muito grande. E há uma coisa fantástica que é que Moçambique tem estas capelanas com uma cor maravilhosa, não é? É verdade. E que ajuda também, de alguma forma, a embelezar ainda mais os produtos. E até agora, as expectativas para a feira, tem estado a correr bem? Não, por acaso, tem estado a correr bem. Aqui nesta feira é a primeira vez, nós costumamos ir à fila, no Parque das Nações, mas eu gostei deste conceito aqui, porque nós moramos aqui, estamos na parede, e este conceito de termos aqui a feira, perto de casa… E são muitas geografias diferentes, já reparou? São Tomé ao seu lado direito e Angola ao seu lado esquerdo. E Portugal à sua frente, sim, sim. Isso é verdade, muito bem rodeada e… Estou a gostar. Estou, estou a gostar. Onde desejamos uma excelente feira para o tempo e o melhor, está bom? Sim, sim, para o ano. Claro que sim, contamos com você. Contamos voltar novamente. Com certeza. Obrigada, então. Obrigada eu e bom dia. Bom dia.